Música Fala galera gente, Fuleiro na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos continuando nossa jornada complicando a vida aqui em Zombie World Com a companhia do Dead, se apresentei cara Yo, que é o Dead? Ali é o Dead Eu tô aqui no meio aqui ó Cara, olha o que o Dead faz aqui, meu Deus do céu Olha só, eu que fiz Vai ajudar pelo menos Nossa, o cara me enche de madeira e sticks Vai ajudar, vai ajudar eu a fazer flash É verdade né Nossa, nem lembro que eu preciso fazer flash Eu sou o arqueiro do canal Vai ter que ser Deixa eu acento aqui A cama do Dead que ele fez né, já deu claim Se ele morrer pelo menos ele já nasce aqui, a minha cama Organizamos as coisas, deu uma liberada no inventário O Dead já tá alimentado Calça ainda Tem que arrumar a roupa agora pro Dead Nosso helicóptero aqui Se vocês perderam o episódio passado que eu fui resgatar o Dead Cuidado que tem buraco aqui hein Cuidado, tá tudo desburacado esse negócio Ai Tá te zoa né Quase caí ele Caraca, vamos correndo aí Consegue? Não sei Coordenação, motor, anota Desclassificado Vai na frente, vai pegando ele Nossa, cara Vai no lugar mais difícil de passar Aí passei Falta a gente limpar só essa parte aqui da esquerda Indo reto aqui Esse aqui é meu, eu coloquei aqui Você que fez Eu que fiz, deixei essa A minha 12 tava aqui dentro Vim pegar ela Caraca, eu acho que eu preciso dar uns upgrades no meu personagem Por quê? Pra arrumar né As coisas, as sobrevivências Essas coisas Ah, você fala do Apertando o U ali pra distribuir? Sim É Eu tô esperando Guardando os pontos aqui Por garantia Deixa eu ver como é que tá meu farm Agricultura É o Não, não é Ah, tá mais ou menos Qual que é aquele bom de sobrevivência Que adiciona mesmo? Qual? Depende De aumentar Quer dizer, diminuir coisas O tanto que você perde De dar correria? Não De fome Geralmente eu começo Supando o survival O survival é esse mesmo Tole use Use Last Fuge É isso que eu tava tentando Eu só dei o poupar 1 mesmo Você upou quantos pontos dele? 1 É verdade, você quase não matou nada ainda né Não matei Eu só matei vaca Foi mais um resgate Ó, repara pra você ver Se você encostar aqui Vai aparecer uma mensagem escrita embaixo Lipstride E assim por diante Aham É, você compra isso daí com pontos Esses pontos que você tava distribuindo Ah, entendi Aí você pode comprar coisa aqui Eu não vou usar meu arco É, então Colomiza o ponto já Eu sei que tem um mega zombie por aqui Da última vez pelo menos a gente tinha visitado ele Só não sei onde que ele tá Cadê você? Ah, você tá aí Pra você que você tava do meu lado Tô ali na casinha ainda Aham Caraca, conseguimos um Negócio pra tá armazenando Água da chuva Aí sim Armou Só espero que chova aqui Eu quero corda Ah, que pena Não dá pra pegar Eu pensei que tava pra pegar esses móveis aqui Do Antônio Seria muito bom Corda Que isso Aqui dentro Ah, é só um carro sem nada Cuidado ter zumbi no meio desse milharal aí Mas não tem milharal aqui Ah, esse matagal não tem mato pra você? Pra mim não Resolução ruim assim Ah, então Melhor Ah, mas tem um zumbi ali sim Tem um zumbi ali É melhor que você ver aqui que tem em volta Tá vendo o mega zombie? Não Será que ele foi embora? Era aqui que ele tava? Ele tava ali na frente de vermelho E no reto aqui Ah, é Só que eu ia bater nele Ah, mas ele pode estar lá ainda Você tá comigo? Vem comigo, cara Não fica longe não Você tem que me proteger É que eu tô tentando achar alguma coisa Então eu tô limpando tudo Vem aqui, ó Olha lá Tá na loja de roupas sem zumbi A gente já vai lá já Aqui, ó Pega essas coisas Transforma em club E da club você faz corda Ah Vou te ajudar aqui, ó Salvei Olha que bonito o meu cachecol Quer ficar com ele? Eu vou ficar com ele Beleza Deixa eu só ver que você tá dando pra Aqui, a corda Você quer quantas cordas? Uma Tá aqui essa corda Não me enche mais o saco Agora eu quero o prego Vamos procurar prego Agora eu quero o prego O cara tá de saco cheio já, tá ligado? Vem aqui, vem aqui Cadê você? Eu não posso captar Eu preciso de pontos no crafting Ah, pra transferir mais crap metal em prego? Não, pra criar o arco mesmo Ah, tá Peraí, deixa eu ver se eu tenho ponto Não, eu tenho Você tem? Eu tenho pra adicionar Eu tenho... Não, não adiciona Eu já tenho... O meu crafting já tá quase no máximo Aí não precisa você talpando, entendeu? Eu fico responsável por essa parte Entendi Isso é bom A gente vai distribuindo as coisas aqui Eu dei o arco aqui já, então? Pode dropar Drop it Caraca, velho Quanto pau que você tinha aí Mete pau Aonde tava isso? Pergunta idiota, Robin Aqui Tá, o Natal chegou mais cedo pra você, meu amigo Ih Natal chegou mais cedo pra você Aí, foi Agora chegou Pesei que tinha ido Agora eu preciso de prep Trouxei... Não trouxei, né? Fui traslado com sucesso É Aí, ele ali, ó Tá vendo o Megazombi ali Volta, volta, volta Não vai, não vai Nossa, olha pra minha cara Tá lindo Você já olhou aqui na tese do estacionamento? Vem aqui, vem aqui Calma aí Vamos no X aqui, ó No X? É, no X Mais rápido Será que se a gente pular aqui Ele vai escutar? Vai nada Pula Pula Aí, ó, pulei Tem um zumbi aqui, ó Cuidado Tô vendo Esse aqui dá pra matar Tchau, amigo Isso Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Ah, tem nada Nada aqui também Ignora ele Nem vou bater de frente Vamos naquela loja que você falou Vamos lá Tem comida lá Pá Pá Tá difícil, hein? Matei Você tá usando a katana? Tô Ah, então tá de boa Volta aí Ó, tem um carro aqui com gasolina Ah, deixa ele aí Ah, tem pelo monstrão lá Não, no mato, não adianta Ah O que você acha que ele é monstrão? Eu falo pro cara me seguir O cara vai lá pra casa Ah, não dá Ah, consegui pular Ah, não Não, vê se você consegue Eu não lembro se Caraca, que salto Estranho, né? Ah, cara Vamos ver o que tem aqui De bom pro nariz Alimento Tô com fome Pega Peguei antes Queijo Pode pegar aquele queijo Tá estragado Não quero Certinho é isso Incomodado que eu tô sem calça É pela falta de calça Esse aqui é o canal de família Cara Nah Qual o problema de eu andar sem calça Aqui? O calça não tá aqui Relaxa Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui também não tem nada Vamos no acampamento O acampamento ali já foi lá Já foi Mas vamos passar de novo Vai que espanou alguma coisa de bom Já sabe Apareceu zumbi pelado Chifrudo Aí toma cuidado Tá Ó Comida aqui Zumbi de mochilinha Caraca Mas quanto barrel aqui Barrel Ah aqui tinha cama Se eu soubesse Eita o zumbi me viu Aê Combamo Aqui ó Pego o GPS pra você Eu pôo muita pistola ali agora Aí você aperta o M Agora você vê o mapa Aê Só tem uma coach Você pega coach? Tem duas coach Pega as duas Depois a gente transforma Em scrap metal Ahn Como é que a gente vai chegar lá? Aonde? Só de helicóptero Como é que tem esse inventário? Tá muito cheio Deixa eu ver se isso aqui é Tá Vou colocar esse negócio aqui Porque você já vê Ele armazena água pra gente Vou aproveitar e guardar As coisas aqui Olha quanto que eu achei Nossa Vai entender né Arma que é bom Não acha Alimento Mas nós achamos arma Não arma boa Olha que genial Deu Feito Acontece Acontece Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Deixa essa cama sobrando aqui Tá lá Tá lá E vou colocar esses negócios aqui dentro Pronto Organizei e inventou Tá lindão Tá O meu tá mais ou menos Que a coisa temos você Beleza Entra no helicóptero e vamos pra lá Eita Tá pior que o combustível aqui Não tá muito firmeza Eu vou comer o donut Qualquer coisa Mas vamos a pé Não dá Eu não sei se tem outra entrada Pra ir pra lá É entra aí Vambora Não rola jogar o helicóptero Em cima do carro E levar o carro até um certo ponto E daí sobe no helicóptero Pera aí Ah não Porque o helicóptero Ele não vai andar com o carro Ah tá Tem mesmo se deixar Tipo Se fizer uma parte Daquela parte de trás Onde tá cheio de coisa E levar o helicóptero lá Ele ainda fica parado Sim Fica Ó Vai olhando E vê se tem como a gente Entrar aqui Sem ser De helicóptero Se tem outra entrada Será que o zumbi vai atacar aqui? Tem outra entrada Da onde? Pelo Forty Eyes ali Da onde tem a árvore da direita E o zumbi vai atacar lá Sai 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 Desce Desce Meu Deus Desce Quebrei Quebrei Que que é isso aqui? Ajuda Mata Mata Não sei o que que é isso Calma Cuidado Ele caiu Ele bugou Eu não tô vendo É ele Ele caiu Será que ele caiu? Caiu Eu tô achando que ele tá aqui ainda Eu também tô achando Tô com medo Tô sangrando Ah é eu tenho coisa Caraca cadê o marvado? O que que foi aquilo? Ai meu Deus do céu Agora Vai ser momento de desespero Caraca Eu tô parado Ele não tá me atacando Ele tá lá embaixo Eu larguei o macaco lá na Ah E agora O que a gente vai fazer? Certeza que você entra ali Vai explodir Será? Ai vamos encerrar aqui A gente continua no próximo episódio Vamos encerrar ao medo Meu Deus do céu Tá feio pro nosso lado Vai mundo tchau pra galera Isso aí Falou galera Ó Torço pra que dá certo Né? Aí desquebrou minha perna já Desquebrou Galera O twitter do dad Tá aí na descrição Valeu todo mundo pelo apoio Pro playlist aí também Se vocês perderam algum vídeo Se alguém conhece esse tipo de zumbi Coloca nos comentários Ai meu Deus Afasta Afasta Não deixa eles te verem Te verem aí Ah tá Será que a gente consegue pular aqui? Aí Pulei no ar-condicionado Pulei aí na descrição Coloca nos comentários Se vocês conhecem esse tipo de zumbi E dicas Que é muito bem-vindo E ajuda pra caramba Mas por enquanto é só E a gente Cuidado cara Por favor Não cai aí E a gente vai Nessa Até o próximo dia Até o próximo vídeo Partiu Tchau